O Brasil e o Brasil! Terceira batalha da primeira fase Vou chamar aqui o primeiro MC Rogue Barulho pra Rogue aí rapaziada E para combater Rogue Nessa terceira batalha pode chegar mais Vito Barulho pra Vito aí na humilde Para o ímpar, quem começa? Rogue começa, 45 segundos Vocês já sabem as regras Pode soltar DJ Yeah, yeah Zora Oeste Aham, aham, yeah, aham, 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 ah, yeah, ah, 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 ah Eu tô mal começando, vocês sabem que tô brincando Eu nunca tô blefando, eu só rimo pro povo É porque você impide o meu sonho da última vez Mas eu te garanto que não vai acontecer de novo Eu tô muito mais à frente do tempo, meu irmão Vocês sabem que eu tô nadando até no concreto Eu vou te dar um papo reto Alguns peixes nascem pra fazer história Vem que eu conquistei tudo que eu quis Me conectei com a terra pra saber da minha raiz Ei Magni na casa Direito de resposta Vito 45 segundos Levanta a mão, rapaziada Que isso não vai ficar barato, não O que acontece aqui? O que acontece aqui? O que acontece aqui? Foi só pra confirmar Você disse que eu sou homem de ferro Isso é mentira Porque você disse isso aqui em cima Na verdade eu fui de ferro e fui de farra Hoje tô diferente e eu virei homem de rima Você falou uma parada muito louca Mas ei, Rogue, contigo tá tudo bem Ei, Vitor Por que tu impide o meu sonho? Na verdade é só uma pausa Você tenta no que vem Ele falou até de peixe Isso é verdade, agora você se adianta Se tu é peste Hoje tem carnificina Que fora de época Vou fazer uma semana santa Tu nasceu pra ser peixe Contralitório, sem caô Primeira vez que o cara é o próprio O peixe sobe em cima do papo Com papo de pescador Tu tá fudido, Rogue O bagulho é doido, eu tô pesado E vou falar perante o povo Ano passado eu te botei no meu bolso Eu vou voltar pro nacional Ainda te matando de novo Esse foi o primeiro round da batalha Segundo round Vitor no ataque E se tu ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie Hopie Se tu ama Como eu amo essa cultura Grita hippie Hopie Hopie A gente sabe que Vitor é a peste No começo do round Ele falou Oeste Sendo que eu acho Que tu tá maluco Porque quando subiu no palco Eu digo É perna e um pouco Porra Sabe que tá bem representado Tem que saber o peso De representar o estado Você falou de peixe Você perde com ciúme Que fora da Oeste Você não ganha Sem cardume Tá ligeiro Que Vitor Chega Que é 100k Você perde no cardume Tá passando em cardinô Porque pega a visão Que Vitor que selecionou E Rogue tava no meu cardinô Ai bagulho é doido mano Que eu rimo do meu jeito Independente se o papo Vai ficar estreito Massa o seu round decorado É toda a sua zima Quero ver se no segundo Você vai botar pra cima Em pleno a ladeira De Olinda Que se tu botar pra cima Eu vou tá mais alto ainda Pega a visão Que você é só os dobs Se enrolando igual os pobs Lá da dona Florinda Uou Ye ye Não vai ficar barato não novamente Rogue mirei de resposta Aham Zona Oeste Zona Oeste Zona Oeste Zona Oeste Zona Oeste Zona Oeste Eu falo Foi lá que eu comecei Foi lá que eu cresci Foi lá que eu fiz tudo que eu fiz Agora você não representa a sua casa Como você pode dizer Que vai representar o país Eu tô fazendo punch Então pode vá Na verdade Você vai ver Minha rima de raça Claro que eu falo Da Zona Oeste Eu sou a Beste Vindo a Grécia Pra poder representar Até tua casa Ei Isso que é métrica Que é estética Você pode falar Que eu calvo tua sepultura Ontem você pisou No sonho de uma formiga Referência gigantesca A 1 e 70 de altura Ei Você não consegue me matar Na verdade agora eu teu respeito Sabe eu te mato com teu conceito Igual barba branca Vai morrer com um buraco no seu peito Ei Eu tô muito mais à frente Irmão Sabe que agora você tá frustrado Você é um frustrado Infacassado Em esses bossais Igual você já pararam No meu solado Ei Ei irmão Na verdade mano Eu te demonstrei confusão É porque desde o início Eu deixei você sonhar Mas eu já tinha essa batalha Bem na palma da minha mão Vou considerar o voto de vocês Agora vamos ver os jurados 3, 2, 1 Terceiro round na casa Para o ímpar Terceiro round Vocês conhecem as regras Oi 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 Eu tava abafando E aí, DJ, pode soltar Terceiro round na casa Quem começa, quem começa Vito começa Aê Aê, aê, aê Se tu ama essa cultura Como odeia ditadura Guitar hiper Hiper Se tu odeia ditadura Como eu amo essa cultura Guitar hiper Hiper Então vem, eu quero um grito Eu sou Aumento meu mic Por favor, na real Ê, 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 ê Vai, vai Ê, já Então vem, geral é fazer observação Disse que essa batalha tava na palma da mão E eu já percebi que isso não é diferente É que desde no passado eu tô morando na tua mente Isso é verdade Que sou insano E quando vir do rima é tipo um marciano Perante o povo eu vou te ganhar de novo Ou seja, exatamente eu vou morar mais um ano Mais um ano então pode pá Cê sabe que o roguer lembra Mas roguer só se vinga Porque Muito mais a frente irmão Essa é a construção Por isso que esse cara tá frustrado Você não procedeu fracassado Não criou o próprio ataque Então respondeu o round passado Ele tá com o inimigo aqui do lado Isso é verdade Pega a visão que aqui sou top Como os inimigos tão do lado Inimigos tão longe Meus inimigos não apoiam o hip hop Ah, não apoiam o hip hop Pode pá Mas você tá achando que é pioneiro Você é o primeiro Você não responde nada que eu falo Deixou a criatividade lá no Rio de Janeiro Pode crer Que o bagulho é muito doido E agora você tá afoito Ai que saudade de quando MC dá pra uma vida E de quando as batalhas não é sobre a minha vida Sobre a sua vida pode pá Na verdade o bagulho eu vou ter que te explicar Quando você põe a rima na roda com o pessoal O tranco você precisa até aguentar É claro que ele vai falar que Vitor foi pro Rio Ele vai falar que eu rodei todo o Brasil Sabe quando você vai ser um cabra da festa E quando sai da tua boca esquecer de porra de oeste Ah, esquecer da porra de oeste Na verdade agora eu dou papo contigo Eu nunca vou esquecer da porra da oeste Onde eu nasci, onde eu vou Tô levando ela comigo É, a bicha pega, filho É isso aí, rapaziada Pesado por ordem de término, rapaziada Vocês já sabem como funciona Quem acha que quem levou esse terceiro round Foi a minha esquerda, Rogue Computado, quem acha que quem levou esse terceiro round A minha direita, Vitor Por vocês, deu Rogue Jurados em 3, 2, 1 Rogue, próxima fase Barulho pra batalha aí, rapaziada Na Humilde Tchau! Tchau! Jusco bem! Tchau! 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 Tchau!